e meus amigos hoje eu vou fazer um vídeo mostrando os detalhes desse relógio simples mas muito eficiente vou mostrar para vocês as características física e também vou mostrar para vocês bem detalhado como que faz a configuração dele fica aí nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar vou abrir agora e a gente vai ver juntos os detalhes desse relógio todo mundo já viu dele algum momento hoje com relógio com tantas tecnologias as pessoas até esqueceram o tamanho desse reloginho mas ele é muito bom para ver as horas tirar esse plástico aqui abrindo aqui galera vejam só tem alguns relógios desse que ele é todo preto e ele vem com a pulseira de plástico mas esse modelinho aqui é diferente a pulseira dele é inox caso você queira regular o tamanho da pulseira você pega alguma coisa vem aqui ó enfia aqui e faz tipo uma alavanca puxa ele para cima ó ele vai abrir aqui essa parte e você ajusta para frente ou para trás depois que você ajustar no tamanho que você quer você vem e aperta novamente ó tá vendo aqui esse grampinho a pulseira passa por dentro dele aperta novamente ó pronto depois que você apertar ele para fechar é é assim ó quando você colocar no seu pulso você vem aqui ó veja essas duas travinhas enrosca nessa barra de por dentro puxa ela aí você vem com esse pino faz uma forcinha para trás assim para ele poder travar bem ó é assim que trava a correia desse relógio para soltar você vem aqui puxa a mesma coisa apertou bom galera além das características físicas desse relógio que eu já mostrei para vocês agora eu vou mostrar para vocês algumas configurações que você deve fazer no seu relógio fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar todos os detalhes e vai ser bem fácil para você fazer a primeira coisa que você tem que configurar nele é claro são as horas aí vocês podem ver que ele tem ó um botão aqui em cima outro aqui e outro desse lado esse botão aqui onde está meu dedo ele é para as horas para o alarme e também para o cronômetro mas a gente vai primeiro nas horas além das horas você também vai ter configurar o dia da semana e o mês isso é bem simples de fazer e eu vou mostrar para vocês agora primeira coisa então são as horas vamos lá aperta aqui ó ele já está nas horas mas ele vai para as outras opções alarme e cronômetro mas a gente quer as horas então vamos deixar aqui nas horas mesmo uma vez selecionadas horas você vai ver que ele fica com os milésimos de segundo piscando mas a gente quer configurar a partir das horas aí você vem aqui em cima nesse botão galera e quando você apertar aqui em cima você vai perceber que a opção de horas que é aqui né o primeiro vai ficar piscando se você quiser ajustar as horas você vem aqui agora nesse botãozinho do lado direito eu vou só apertar aqui para vocês verem ó uma foi para meio-dia lembrando que esse relógio é aqui no formato 24 horas então ele vai de 1 a 24 ó 13 14 15 vamos supor que eu queria deixar nos 17 horas agora eu venho vamos ajustar os minutos aperta aqui em cima de novo a opção de minutos vai ficar piscando aí você vem e ajusta o minutos ó e só ir apertando que ele vai ajustando lembrando que ele vai sempre para cima você não consegue voltar se você por exemplo quiser colocar agora 17 e 20 você vai ter que fazer a volta nos minutos todo para voltar no 17 e 20 e depois que você ajustar as horas e os minutos você vai apertar novamente aqui em cima ele vai aparecer em número o mês do ano apareceu o número 8 a gente tá em agosto se você quiser ajustar para mês 9 10 aperta aqui também você pode ver que ele vai até o 12 ó são 12 meses ele volta por um novamente ajustou o mês vou deixar no oito aqui mesmo porque é o mês de agosto passei direto o mês 8 agora você vai para o dia do mês hoje é dia 2 de agosto aperta aqui em cima de novo ele vai ficar piscando o mês 2 aí você ajusta aqui também no botãozinho do lado direito ajustou agora vamos ajustar o dia da semana hoje é uma sexta-feira e lembrando que tá em inglês é só apertar esse botãozinho aqui em cima que vai ficar piscando o dia da semana né então hoje é sexta-feira se você quiser ajustar você vem aqui ó também ó vou mexer aqui só para vocês verem então deixei aqui de novo na sexta-feira e outra coisa ele está abreviado beleza mas dá para saber facilmente depois que você ajustou então o dia a semana e o mês agora você vem e aperta aqui embaixo ó que já tá configurado e pronto aqui você já fez a configuração das horas dos minutos do dia da do mês da semana o mês aqui não vai aparecer que é o número oito mas você já sabe que tá em agosto e também o ano não vai aparecer né 2024 que não precisa bom você configurou isso aqui agora você vai configurar o alarme você aperta aqui esse botão ó onde tá meu dedo aperta de novo se for preciso aí você vai cair aqui no alarme para você configurar o alarme você vem aqui em cima configura as horas horas aperta aqui em cima vai ficar piscando as horas aí você define definiu as horas aperta aqui de novo vai configurar os minutos configurou ok aqui tá configurado também aperta aqui embaixo ó ele volta para as horas e o alarme está ativado se você quiser usar o cronômetro aperta assim ó horas alarme aqui no cronômetro aqui no cronômetro se você quiser começar você aperta aqui ó e se você quiser parar aperta o botão direito e se você quiser zerar vem aqui em cima ele zera beleza então essa é as configurações básicas desse relógio bem simples de fazer então galera que eu falei para vocês esse é um reloginho simples mas muito eficiente e outra coisa dizem que a bateria dele dura até sete anos não tenho certeza né sete anos é bastante tempo mas só no dia a dia mesmo para gente ver se isso é real uma coisa que fala também é que ele é resistente a água vamos ver se isso é verdade mesmo estou com a água aqui vou colocar o relógio ali dentro e vamos ver se realmente não vai entrar água dele se entrar entrou fazer o que pronto vamos deixar ele um pouco ali dentro e vamos ver aqui ó galera e depois que eu deixei um tempo aqui não entrou água beleza então realmente ele resistente a água lógico provavelmente tem um limite aí de profundidade de pressão né que ele suporta mas para o dia a dia para você lavar a louça até tomar banho com ele pode fazer isso tranquilo e entrar na piscina também entendeu só que se você entrar com ele na piscina tem os produtos químicos em que pode danificar ele e outra coisa além dele ser resistente a água ele também tem como você ver no escuro aperta esse botãozinho aqui ele vai acender uma luz vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado de onde eu comprei ele se interessar para vocês usa o meu link aí que vocês vão me ajudar porque é um link de afiliado e cada um que comprar eu já ganhei uma comissão também se você achar que vale a pena usar o meu link vai me ajudar bastante galera então esse é o vídeo de hoje se ainda não for inscrito se inscreva ative as as notificações que eu sempre estou postando nesse canal dicas tutoriais um box reviews tudo aquilo que possa ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí